Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, eu fiz uma quase promessa para vocês, mas eu estou descumprindo, eu sei. Mas galera, a galera se oferece demais para mandar esse tipo de produto para cá. Então hoje nós vamos ter mais uma vez aqui no canal um review de fone de ouvido, in-ear, que vai dentro dos seus ouvidinhos, das suas orelhas. Dessa vez, um fone da Xiaomi, o Redmi Buds 3 Pro. Esse cara aqui, que vem nesta caixinha pretinha aqui, bonitinha. A gente vai ter o review hoje então deste, de mais um fone de ouvido. Há muito tempo que eu não testava um fone da Xiaomi e um fone custo-benefício. Antes de começar o vídeo, eu vou falar para vocês que os links estão aí na descrição. O primeiro link da descrição é para este cara aqui, que foi me enviado diretamente pela Xiaomi. E acessa o primeiro link aí, que vai ter cupom de desconto para não muitas unidades. Então presta atenção, ele já vem num preço legal, que eu vou falar durante esse vídeo. Mas ele vai ter um cupom de desconto, um desconto para quem comprar as primeiras unidades desse cara aqui. Lá no Aliexpress, importado obviamente, direto da China. O Y muito mais alto e um com um preço muito mais barato. Esse fone aqui custa 39 dólares com esse desconto aí. Fazendo a conversão no dia de hoje que eu estou gravando o vídeo, ele está saindo na conversão direta a 210 reais. Ele tem algumas características. Eu não sou um audiófilo exatamente, mas eu curto muito música, sei configurar minhas coisas, sei distinguir as coisas. Ele não é um cara ruim. Pelo preço, eu achei ele muito bom dentro das características que ele traz. Mas primeiro vamos falar do que vem dentro dessa caixinha preta aqui. Dentro da caixa, pessoal, vem o fone de ouvido, obviamente, né? E vem algumas borrachinhas para você trocar. Vocês estão vendo as borrachinhas aí agora? Olha, ele já vem com uma aplicada e ele vem com três outros pares, tá? Faz um cabinho de carregamento, que é um cabo de carregar, uma ponta USB-A e uma pontinha USB-C para você carregar. É isso que vem na caixa, além dos caras que aqui estão. Esse casezinho escrito Redmi aí na parte de trás. Olha só que bonitinho. Ele fica na vertical. Alguns a gente está acostumado a ver assim, né? Na horizontal. Esse fica na vertical e quando você abre o casezinho aqui, você já vai ver eles dispostos e pronto para serem utilizados dessa maneira aqui. São bem bonitinhos. Eu vou falar uma coisa sobre esses fones aqui, que é o reflexo. Esse reflexo que vocês estão vendo aqui é um reflexozinho que quando você põe os dedinhos aqui, ele começa a pegar marquinha de dedo. Mas nada que uma camiseta não resolva. Bom, é isso que vem dentro da caixa e ele tem dois botõezinhos, melhor, um botãozinho aqui nesse case, que é um botão para você fazer a sincronia no seu smartphone. Você vai apertar uma vez nesse botãozinho aqui e ele vai ficar pronto para ser pareado, encontrado pelo seu dispositivo, seu smartphone Bluetooth, tá? Ele é Bluetooth 5.2, 5.2. Então, mais uma vez, na faixa de preço de R$210,00, obviamente que daqui para frente, dependendo obviamente do dólar, mas eu acho que esse preço ainda tende a cair. Ele é muito bom para o preço que ele é. Para ser um Bluetooth 5.2, ele tem aqui drivers de 9mm. Não são drivers gigantes, mas são bons. Você encontra aí na Xiaomi, desses fones in-ear, drivers dos mais caros, que chegam a custar quase 3 vezes ou mais que esse cara aqui, de 12mm. Então, esse cara tem drivers de 9mm. O som é legal. Uma característica que eu distingui deles é que, mais uma vez, eles puxam mais uma tendenciazinha para o grave, para os médios graves, do que uma ênfase a mais nos agudos. Então, é aquele cara que, principalmente para você escutar aquelas cenas de explosão num filme, ou para escutar uma música tecno, uma música de treino, ele vai te agradar mais aos ouvidos, tá? Se você escutar ele num volume muito alto, que eu não recomendo para ninguém, nenhum fone de ouvido, para não acabar com a sua audição. E eu tenho sempre gente que vem perguntar nos reviews de fone de ouvido. Toca alto? Toca. Para quê? Ele troca muito alto. Quando você está muito alto, você sente que os graves, que são bem presentes nesse cara aqui, bem mais presentes do que os médios e os agudos, você sente que ele é um tanto quanto abafado. Mas não é uma experiência ruim. Isso depende muito de que tipo de música que você está escutando. E mais uma vez, galera, tem sempre um jeito de fazer equalização. Eu estou utilizando, vim utilizar esse cara, estou utilizando esse cara aqui com o iPhone. Não é o mais indicado. A Xiaomi fez esses caras aqui para serem utilizados mais mesmo com os smartphones Redmi, da linha Redmi. Então, você vai ter a full, experiência full com os smartphones da Xiaomi da linha Redmi. Redmi Note 10, 10 Pro, Redmi Note 9, 9S, Redmi. Porque aí você simplesmente vai abrir o case. Eles vão aparecer daquele jeito bonitinho que vocês gostam. Aparecendo o case abrindo. Já vai se conectar automaticamente. E as funções que tem nesse cara aqui vão funcionar mais com os smartphones da Xiaomi da linha Redmi. Certo? Então, se você não tem o Redmi, como eu testei com o iPhone aqui, eu vou ter todas as funcionalidades, menos aqueles ajustes no app direto da Xiaomi. Quando você abre com o smartphone da Xiaomi compatível, da linha Redmi, ele vai habilitar o aplicativo e você vai poder fazer as configurações. As coisas que esse fone traz de bom, que são o cancelamento de ruído ativo, ele vem com três borrachinhas, como eu mostrei para vocês. Eu sempre indico para vocês, coloque as borrachinhas do tamanho das suas orelhas corretamente. Do tamanho do orifício do seu canal auditivo. Para ajudar ainda mais no cancelamento de ruído passivo, que vai ajudar o outro cancelamento de ruído, que é o ativo. Então, ele tem o modo de cancelamento de ruído ativo, até 35 dB. Óbvio que se você estiver com o som bem baixo, você nem nota. Você vai segurar para entrar no modo de cancelamento de ruído. Lembrando que eu testei esse cara com o iPhone. E você nem percebe. Se você estiver em um nível médio para alto, aí você praticamente não escuta nada do ambiente. Uma coisa que eu notei é que o modo Transparency dele, que é o modo de transparência para você escutar o ambiente fora, quando você precisa prestar atenção, quando eu habilito ele, parece que eu não estou escutando muita coisa além. Então, ele realmente veda muito bem com as borrachinhas. O cancelamento de ruído é legal, não é o topzera da balada, testando com o iPhone. Lembrando que ele é feito para ser utilizado, se você tem um Redmi Note 9, 8, 10, compra esse cara pelo preço que ele está, eu acho que vale muito a pena. E aí você vai poder tirar todo o potencial desse cara. Aqui ele vai analisar, utilizando a inteligência artificial, analisar o ambiente que você está para ver como é que ele vai aplicar esse cancelamento de ruído de acordo com o ambiente que você está. Utilizando um smartphone que não é compatível, por exemplo, um iPhone, ele vai funcionar normal. A qualidade de áudio eu achei muito boa. Na faixa de 200 conto, eu não tenho testado nada de 200 reais que vai ser melhor que esse cara. Nada realmente. Olha que eu nem falei das outras coisas ainda. Então, ele vai funcionar, vai analisar o ambiente e vai te deixar escutar um som com a redução de ruído que não seja tão agressiva. Se precisar mais, vai ter mais. Quando você usa em outro tipo de smartphone, você vai só habilitar pelo toque. Você sabe que está habilitado ou se você está no modo de transparency e não vai ter mais nada além disso. Além do cancelamento de ruído que ele tem para ligações também. Esse cara, eu fiz ligações com ele, eu achei a ligação normal. Mais uma vez, utilizando no iPhone. Pode ser que a experiência utilizando no Redmi seja outra. Ele tem um cancelamento de ruído também para as ligações. Então, ele tem três microfones que vão ter um melhor cancelamento de ruído ao seu redor para dar uma ênfase na sua voz. E aí, com o aplicativo da própria Xiaomi, dentro da MIUI, se você estiver com a MIUI atualizada na última versão, quando eu estou gravando esse vídeo, é julho de 2021, você vai poder desfrutar de tudo isso aí. Então, se você não tiver um smartphone da Xiaomi Redmi, você não vai desfrutar do áudio, da inteligência de cancelamento de ruído. Não vai desfrutar da inteligência de cancelamento de ruído para as ligações. Você vai perder essas coisas. O que você não vai perder é colocar os fones nos seus ouvidos e poder utilizar eles com aqueles toquezinhos. Vou colocar na minha orelha aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui. Ele fica bem colocado. É legal você colocar... O áudio deve estar abaixo, porque eu estou falando de lado. É legal você colocar ele assim e dar uma giradinha aqui para trás. E ele vai ficar desse jeito aqui e bem encaixado. Uma coisa que eu notei legal deles, cara, é que quando você deita no travesseiro, ele não incomoda tanto quanto outros fones de ouvido que você fica com eles mais saltados para fora do ouvido. Aqueles palitos, por exemplo, que ficam aqui, estilo os da Apple, os de outras marcas que ficam para o lado de fora. Quando você deita no travesseiro, ele não pausou a música, não pausou nenhuma vez quando estava deitado e não fez uma pressão que incomodou deitado aqui. Então, ele não identificou um toque. Tocando duas vezes aqui, neles, quando você recebe uma ligação, tocou duas vezes, eles vão atender a ligação. Então, tocou quando você está ouvindo música, tocou duas vezes, vai atender. Quer pausar a música? Duas vezes também tocou, ele vai pausar. Três vezes tocou, ele vai adiantar a faixa. Se você não tiver um smartphone da Xiaomi compatível, você vai poder fazer tudo isso. Ele vai se conectar com o iPhone, com qualquer outra marca de smartphone. E você vai funcionar também. Tocou, segurou, modo de cancelamento de ruído. Tocou, segurou, desligou. Tocou duas vezes, atendeu a ligação. Tocou duas vezes, vai dar pausa na música. Tocou três vezes, vai adiantar a música. Esses são os comandos que você vai ter direto aqui. Caso você não tenha um smartphone da Xiaomi, eu desconheço e nem procurei um aplicativo que possa haver para fazer alguns testes e poder utilizar com esse cara num iPhone ou outro Android. Eu nem acho que exista, tá bom? Seja X, escreva aí nos comentários, eu desconheço. E o lado ruim é que você não vai poder fazer um update. Se tiver uma atualização de firmware, nesse cara, se você estiver ligado num iPhone, por exemplo, embora a qualidade seja bem legal, e eu tenho escutado há algum tempo já áudio lossless, que é inacreditável a qualidade de áudio, esse cara tem uma qualidade de áudio muito boa, então você não vai poder, por exemplo, se teve um update, fazer um update dos seus fones de ouvido. Então, recomendação para tirar o máximo desse cara, você já ouviu falar, é utilizar com o smartphone da própria Xiaomi. Talvez no futuro a Xiaomi deva liberar para os outros smartphones também, mas a princípio, que eu sei, que está escrito na documentação que veio, ele vai funcionar nos Redmi. Falando agora de algumas qualidades desse cara aqui, fala o cancelamento de ruído, o cancelamento de ruído nas ligações, que eu já falei para vocês, ele tem IPX4, que vai conferir aí uma proteção contra água e suor da sua academia, então você pode, por exemplo, tomar aquela chuva, você pode ir para a academia tranquilamente, você pode tomar um splashzinho dele, caiu na água e você pegou de boa, então não tem esse tipo de problema, ele vai funcionar. Ele tem uma latência baixa, é o Bluetooth 5.2, ele tem uma latência bem baixa, de 80 milissegundos. Outra coisa desse cara aqui muito legal, é a questão da bateria. Ele dura, na documentação que vem com ele, diz que ele dura até 6 horas com o móvel, não acabou. E este cara aqui é o seguinte, colocou aqui dentro para carregar, uma hora vai estar carregado totalmente os fones, uma hora carrega tudo. Se você quiser carregar o case inteiro, são 2 horas e meia para a carga do case, e caso o case esteja descarregado, você vai precisar de 2 horas e meia na tomada. 10 minutos de carga, tirou, colocou os fonezinhos, colocou aqui dentro, 10 minutos, está pronto para utilizar por mais 3 horas. Sim, ele tem aquele modo que você tirou das orelhas, ele reconhece, até no iPhone e qualquer outro. Então, ele está tocando música, você tirou, ele vai pausar automaticamente, e até no iPhone está funcionando isso aqui muito bem. Na documentação, diz que ele alcança até 10 metros no Bluetooth 5.2. Cara, eu deixei o smartphone aqui na minha mesa, dei a volta na minha casa, que foi mais de 10 metros, e ele não conseguiu parar de tocar a música em nenhum momento. Então, eu fui rodando, vai ter partes aqui que vai dar mais de 15 metros, vai ter lado que vai ter duas paredes, vai ter lado que vai ter três paredes para lá, e ele não parou de tocar. Então, a conexão é realmente boa desse fone. 5.2 funcionou bem. E para finalizar esse vídeo, galera, esse cara aqui tem ainda por 200 conto, quando eu estou gravando esse vídeo, eu sempre falo, enfatizo, porque esse preço pode mudar com o dólar, pode baixar, pode subir, e depois de algum tempo, ele tende a baixar realmente. Ele tem carregamento sem fio nesse case aqui, então você pode colocar ele numa base T, aquelas bases de carregamento sem fio, e o case vai carregar sem fio. Então, você não precisa colocar aqui, na entrada que ele tem aqui embaixo, que é uma padrão USB-C. Então, ele já vem com cabo USB-C, vocês viram mostrar, uma ponta USB-C, a outra ponta USB-A, mas você pode carregar ele também sem fio. Considerações finais desse cara, pessoal, pelo preço, é um ótimo fone de ouvido, e não acho que eu testei, eu não sei, tem muitos fones aí hoje, a gente pode comprar de várias marcas, mas eu, pessoalmente, eu tenho testado vários aqui, na faixa de 200 conto, nenhum com essa qualidade. não estou dizendo que a qualidade é estupenda, sai fora da curva, estou dizendo que por 200 conto, eu não testei nada melhor. Eu tenho fones aqui que trouxeram uma qualidade um pouquinho melhor de áudio aqui, principalmente na voz mais cristalina, e trazendo uns agudos melhores do que esse cara, mas custam o dobro praticamente, fora de promoção, e em promoção mesmo assim ainda vai custar uns 150, 180 reais mais caros do que esse cara. Bom, pessoal, eu gostei bastante, pela proposta do produto, é focado realmente na galera que está utilizando um Redmi, que é a galera que não está com grana para caramba, que não está querendo gastar muita grana, ele é um fonezinho para complementar, o cara que comprou um Redmi 9, 9S, Redmi Note 10, Note 9, 9S, o Pro, e colocar uns fones de ouvidos bons, que vão funcionar na sua totalidade com esses caras, por enquanto, e atualizando, se você não atualizou, atualiza a MIUI, que aí você abriu os carinhas, ele vai funcionar e aparecer direto para você, e a vantagem de poder ter qualquer update nesses caras aqui, enquanto no iPhone você não consegue. Bom pessoal, esse foi o videozinho então meu, do review do Redmi Buds 3 Pro, que na real é o mesmo AirDots 3 Pro, versão global. Não esquece, tem link na descrição, o primeiro, tem uma quantidade exclusiva, quando eu estou gravando o vídeo obviamente, se você estiver assistindo no futuro, desconsidere, e vai ter desconto para quem estiver comprando no dia do lançamento. Hoje, o dia do lançamento dele, ou quando eu publicar esse vídeo, é dia 21 de julho de 2021, e vai ter o cupom direto no site do AliExpress. Link na descrição, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um like, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.